Oi gente, estamos chegando em mais um feriado aqui na Band, está chegando o nosso Band Verão, o seu programa musical do feriado com certeza. Hoje tem a Super Banda Amazon Beat apresentando dois repertórios, um de baile e o outro que eles fazem sucesso com certeza no som do Beiradão pelo Brasil afora. E também a Super Banda Oficial 80 hoje nesse programa especial no nosso Band Verão. Para você ligado em todo o Amazonas, a partir de agora você já pode mandar uma mensagem para mim, é 9161-0606, SMS ou WhatsApp. Tem que colocar o 9 na frente e você com certeza vai estar mandando uma mensagem geral para a gente, aqui para a Band. Então para você que está ligando a TV agora, Natanzinho ligado na Band, todo mundo curtindo o nosso Band Verão que começa com eles, Amazon Beat. Vamos lá, Natanzinho. Vamos lá, Natanzinho. Vamos lá, Natanzinho. Vamos lá, Natanzinho. Vem a me imaginar que no existe o passado e que nascemos em mesmo instante em que nos conhecemos. Música Se que ano tentou, que en el celo basta de enloque, por no ser. E me seguro que por eso éis que eu vivo tan tranquilo. Vem a me imaginar que no existe o passado e que nascemos em mesmo instante em que nos conhecemos. Música Música Maravilhosa Luiz Miguel Músicas que a gente não ouve em outros programas de TV e é super bacana no nosso Bande Verão Valorizando que entende de música. Banda Amazon Beat. Verdade. Muito obrigado pelas palavras. Vamos lá. Ah, tem mais música agora? Lógico, lógico. Vamos convidar então o Edilson. Edilson Santana. Começamos nesse clima de Luiz Miguel. E agora o que nós preparamos para a galera? Vamos lá. Pois é, vamos fazer uma música que fez muito em homenagem ao Oficial 80, que está aqui com a gente. Vamos fazer Phil Collins. Vamos lá então. Another Day in Paradise. Amazumbiche Oh, think twice We just did not or leave for you You made in Paradise Oh, think twice We just did not or leave for you You need paradise She calls on to the man on the street Sir, can you help me? It's cold when I know where to sleep There's somewhere you can tell me He walks on just looking back He pretends he can't hear Just starts to hear so every cross is the street Seems embarrassed to be fair Oh, think twice Be just another day for you You need paradise Oh, think twice Be just another day for you You need paradise She goes on to the man on the street He can see she's been crying Oh, think twice Be just another day for you You need paradise Oh, think twice Be just another day for you You need paradise Oh, think twice You need paradise You need paradise Oh, think twice Oh, think twice Be just another day for you You can tell from the light on her face You can see that she's been there Probably been moved on from every place Cause she didn't fit in there Oh, think twice Be just another day for you, you'll be a paradise Oh, think twice Be just another day for you, you'll be a paradise We just another day for you and me In paradise Be just another day for you and me In paradise Be just another day for you and me In paradise Be just another day for you and me In paradise Maradise Just another day Maradise Just you and me Maradise Maradise Feriado da boa música aqui na Band No nosso Band Verão com Edilson e seus sobrinhos Esse encontro é inédito aqui na Band No nosso programa A Super Banda Amazon Beat Fazendo hoje dois repertórios Esse clima de baile para começar o nosso programa de hoje Daqui a pouquinho tem um repertório mais dançante Para cima logo após o intervalo comercial E a gente relembra um pouco Do que é o Paradise O que é o Phil Collins, não é Edilson? Com certeza, música maravilhosa Marcou muito a vida de muita gente nos anos 80 E sempre está no repertório Da banda Amazon Beat nos bailes da vida O pessoal pede muito E a gente toca com muito carinho Não só Phil Collins, mas outras coisas também A gente toca Alphaville, a gente toca Erasure A gente toca com Cam Aquela galera lá de trás Depeche Mode Information Society É muita coisa legal Agora a história que é bacana Do último programa que você participou Do programa do Natan Hoje é o Band Verão Que cada música a gente contou um pouquinho Da história da música E o Phil Collins é a baterista do Gênesis E hoje ele é esse fenômeno E não tocam mais Que é uma pena, não é? Na verdade, pois é Só são muito especial os shows Ele faz Ele faz ainda os shows Mas são caríssimos E para a plateia pequena Tipo assim Convida-se Uma galera de milionários Multimilionários 100 pessoas Ele vai e faz o show Só para os milionários Quem assistiu, assistiu Quem não viu, viu Uma pena É um show que vale a pena ver Muito bacana E para quem está assistindo o programa Nesse momento Está entendendo um pouco Do que é o Amazon Beat Músicas que a gente não ouve Em outros programas de TV E nem em rádio quase E a gente está tendo o prazer De recebê-los aqui Nesse início de manhã Do Band Verão Sejam bem-vindos Muito obrigado A gente que agradece Todo o seu carinho Sempre com a banda Amazon Beat E lembrando que Isso que a gente está tocando aqui A gente faz nos bailes Aqui em Manaus E outras capitais Faz em Belém do Pará também Faz ali em Boa Vista Onde pede A gente vai E toca também Com certeza É disso que a gente preparou agora O que vem aí? Um pouco de bachata É isso? Bachata, Anderson? Mariposa traicioneira Vamos lá, então Então a gente vai relembrar aqui Para não ser ligado Então tem mais Amazon Beat no nosso Band Verão Eres como uma mariposa Vuelas de tipo Há mar e boca e boca Fácila e ligera Dejen de provocar Eu sou randone Tu randoneira Rambanguero Matabé Nos libera Vivo morrendo Prisioneiro Mariposa traicionero Mariposa traicionero Crecerá no pierda En el amor Mariposa no regreso Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ai, mariposa de amor, ai, mariposa de amor O que a dama é junto a ti Foi o amor, foi o dolor Que nos regrese a um laro E a verde de flor em flor E seduciendo a dos vestidos Que vuela a ser caroso Pa' que sienta lo que es o dolor Amazones Vamos a bailar Ai, mujer, como haces daños Passa los minutos, mas si fuera daños Mira este cielo me está amando Ai, mujer, que fácil eres Abre dos alitos, abre tres colores Donde se passan tus amores Abre dos alitos, abre tres colores